Em Juquitiba, cidade da Grande São Paulo, a exportação do lixo foi a solução encontrada após o município ser multado pela CIPESB, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado. A área de proteção ambiental de Juquitiba reclama que a lei impede a chegada de indústrias e sem dinheiro, não consegue tratar o lixo de forma adequada e moderna. 15 toneladas. Esta é a quantidade de lixo produzida diariamente pelos 30 mil habitantes de Juquitiba, cidade da Grande São Paulo. E desde a última terça-feira, caminhões como este percorrem mais de 100 quilômetros para levar o lixo a outra cidade, Caimheias. Isso porque o único aterro de Juquitiba foi interditado pela CIPESB. O lixão de Juquitiba fica no centro da cidade e não tem licença ambiental para funcionar porque fica numa área de preservação de mananciais. Desde 1993, recebe advertências e multas, até que foi fechado. Projetos modernos, como se vê em cidades europeias e dos Estados Unidos, estão fora de cogitação. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente diz que o município não tem dinheiro para isso. O custo operacional de se instalar um aterro sanitário dessa natureza, dessa envergadura, é maior que o custo de transportar daqui para Caieiras. Cidades como Pittsburgh, nos Estados Unidos, fizeram de antigos aterros áreas residenciais valorizadas e do lixo, atividade econômica rentável. Mas segundo o secretário, Juquitiba é impedida de desenvolver-se justamente por ser área de proteção das águas que abastecem a Grande São Paulo. Infelizmente, é premiado o infrator. Porque hoje, por exemplo, o crédito de carbono, ele é um benefício para quem recupera ambientes depredados. Quem tem o meio ambiente equilibrado, protegido, não gosta desse benefício, porque ele não tem que recuperar. Esse especialista diz que a população precisa encarar o lixo como um problema sério, mas reconhece que a lei prejudica cidades como Juquitiba. É totalmente incompatível e incoerente esse tipo de situação. Porque muitos municípios já vieram, existem antes da promulgação da lei, são geradores de resíduos, têm as suas necessidades básicas como município, como área urbana e não conseguem atender à legislação.